Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele já consegue ver a linha de chegada! Quanta emoção! Será que ele vai ser campeão? Ou não? Uma curva fechada! Impressionante! Uma careca na pista! A torcida vai à loucura! Sai fora, Cascão! Eu já tô irritado com essa nave quebrada aqui! Essa nave? E o que ela tem? Ah, ela é... Ela foi tomada por um ser alienígena! Ele assumiu a forma humana e então se misturou com a tripulação! Ah, ah, não! Então, só pode ter sido banho nos controles! Oh, não! A nave está indo direto para uma tropa espacial! O comandante faz de tudo para salvar a nave! Nada disso! Ah, então já sei! A nave está em uma missão para salvar um planeta desconhecido da invasão de um malvado tirano galáctico que tem os poderes do lado roxo da força! Ah! Também não! Ah, se não é nada disso, então não sei! Essa luzinha aqui acendia antes e agora ela não quer mais funcionar! Ah, essa é a sua grande emergência espacial? Emergência espacial! Isso aí é coisa da sua cabeça! Hum! E pra que serve essa luzinha, hein? Como assim, pra que serve? Pra acender, claro! Se ele não fizer nada, vê-lo um brinquedo sem doça! Ah, não viaja! Todo brinquedo faz alguma coisa! Dá uma olhada no meu carrinho! Ó, ó! Cê tá me zoando? É só um carinho! Como assim? Ele é bem mais do que isso! Pra começar, é uma réplica fiel de um carro importado! Tá parecendo mais um carro empolcado! Ah, ele tá sujinho assim porque já passou por muitas aventuras! Tipo o quê? Ele enfrentou uma tempestade! De areia, é claro! Escapou! Ele já viajou até uma floresta selvagem pra salvar os animais e caçadores impiedosos! E também já perseguiu bandidos quando as viaturas da polícia não conseguiram alcançar eles! Puxa! Quem te via? Esse carinho deve ser bom mesmo, hein? Quer colocar pela minha nave? Demorou! Capitão, avistamos uma forma de vida imóvel adiante! Positivo! Estabelecer contato! O que que tá pegando? Ah, é que eu ganhei essa bola, mas eu não curti muito não! Ué! Ela é redonda, não é? Não serve? É, é, é! Claro que é! Mas eu queria mesmo uma bola de futebol! Essa aqui é muito levinha! Ó! Já sei! Quer trocar por uma nave espacial, hã? Hum, depende! O que que ela faz? A pergunta deveria ser o que ela já fez! Tcharam! Acabamos de salvar o planeta de uma invasão de aliens! Graças aos retrofoguetes e o escudo invisível que eu instalei nela! A da hora! E a platéia vai à loucura quando o jeito da Bola Cascão está prestes a bater o recorde! Cuidado! Você não me viu aqui não é? Hum, bem na hora que eu bater o recorde mundial de bola na cabeça! O público fica frustrado! Mas todos sabem que o campeão nunca vai desistir! Do que você tá falando? Não tem público nenhum aqui! Ah, tem razão! Quando o atleta entra no estádio, não pode prestar atenção na torcida! Mas e você? O que tá fazendo aí? Eu tava andando de patins e olha no que deu! Ah, eu vou tirar isso! Não foi muito divertido! Quer trocar por essa bola? Ei, ei, ei! Hum, sei não! Tô achando essa bola aí meio michuruca! O quê? Olha bem pra essa bola! Ela já fez o gol que definiu o campeão do torneio mundial! E ela já conseguiu prever qual era o final do próximo filme do Sky Force! E ainda salvou o Capitão Pitoco das garras do Homem Pepino! Hum, quem diria? Essa bolinha? Pra você ver! E o Cascão entra para a história como o primeiro patinador a quebrar a barreira do sol! Epa! Ei, ei, ei! Cuidado! Ainda bem que esses patins tem freios super poderosos! Você me enganou seu picaleta! Esse calinho não anda sozinho! Como é que ele salvou elefantes na floresta? É! Essa nave não faz nadinha do que você falou! É só blá blá blá! E essa bola não ganhou torneio nenhum! Ô galera, cês não entenderam nada! Esses brinquedos podem fazer tudo o que a gente quiser! Na minha imaginação, eles fazem tudo isso e muito mais! Eu posso salvar o mundo! Ser um grande atleta! Ou viajar pelo espaço! Não dá pra ficar esperando que o brinquedo faça tudo sozinho, né? A gente só precisa ser criativo! Querem destrocar tudo e tentar de novo? É, tá certo! Eu vou inventar uma ventula bem louca pra minha nave! Eu só preciso praticar um pouquinho mais! Ai, ai, crianças! Você vai guardar esses brinquedos depois, né? Depois não, agora! Cascão! Eita povo sem imaginação! Fovê! Eu vouЛ身! Francesca! Fovê! Belém sua hired ição e elevei os Mans huh Vamos lá, vô! Eu sou um tradu decirás,